Nesta terça-feira, ocorreu a abertura da 41ª reunião da Cúpula do Bloco. Mesmo com perspectivas mais favoráveis para este ano, sabemos que o momento é de ponderações. Quando da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, portanto, há 20 anos atrás, o mundo era economicamente, como todos nós reconhecemos, diferente. Passamos por crises mundiais e ainda sentimos os reflexos delas. Em 2010, a economia do Mercosul cresceu, senhora Presidenta, 8%, superando todas as outras uniões aduaneiras ou associações de livre comércio do mundo inteiro. A informação foi divulgada ontem pelo chanceler brasileiro Antônio Patriota, na véspera da realização da 41ª Cúpula do Mercosul, no Paraguai. Segundo o Patriota, o Bloco atingiu o recorde de 45 bilhões de dólares em trocas comerciais internas somente no ano de 2010, em apenas 20 anos de existência. Segundo o chanceler, foi o crescimento mais elevado que o registrado por qualquer outra união aduaneira ou associação de livre comércio do mundo, é o que, na verdade, temos a informação. Em 20 anos do Mercosul, houve também um aumento significativo do intercâmbio comercial, que passou de 4,5 bilhões de dólares em 1991, para hoje, 45 bilhões de dólares registrados somente no ano de 2010. Segundo o chanceler patriota, as expectativas para o ano de 2011 é superior a 50 bilhões de dólares, de acordo com, e digo até ainda, de acordo com o embaixador Antônio José Simões, Subsecretário-Geral para a América do Sul, Central e Caribe, o intercâmbio comercial cresceu mais de mil por cento. Pois bem, senhora presidenta e senhores senadores, Agora, a China passou a ser o importante parceiro comercial dos países pertencentes ao bloco, e todos os países em desenvolvimento estão também contemplados, recebem os mesmos hoje, uma atenção que jamais tiveram pelos chamados países de primeiro mundo. Ministros de Estado afirmaram que o Mercosul é uma potência energética em expansão e corresponde ao território agrícola, como todos nós conhecemos, mais produtivos do mundo. E refutável que, diante desses fatos, países distantes como a Austrália, Emirados Árabes, Turquia, entre outros, procurem se aliar também ao bloco do Mercosul. A maturidade do Mercosul é evidente, tanto que pela preocupação com os países menores, digo até com os países menos desenvolvidos economicamente do bloco, como também com a própria preocupação que tem com a economia mundial. Essa preocupação com o bloco criou-se o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que visa diminuir as desigualdades econômicas existentes entre os participantes do Mercosul.